20KM 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 Encaixa um boost aqui mano, se não dá errado Fui, era um ali ó Mano, minha viseira tá podre, velho Tô enxergando nada aqui, viu Tá mal assombrada mesmo Logo eu que sou cheio de frescura com o viseiro O bicho botou um cabrecho de burro aqui em mim Um tal de um fio mais grosso Ave Maria Eu tenho que dar uma olhada nos freios da Sred Eu não sei nem como é que tá umas pastilhas Uns chamam pastilha, outros chamam fita Não sei como é que vocês preferem chamar O cara vem e mete o doido e enrola mesmo, nem olha Andar em Natal, pai É uma missão impossível Não sei como é que é que é que é um fio mais grosso Ai, meu pai Caramba, que nem mora Caramba, que nem mora O marzão, ó Eita, Deus Olha pra frente, não, Marcio Pra tu se ligar na pancada Só tô acostumado a isso que eu já tô Sangue frio já Sangue frio já Vou na manhã aqui que eu tenho que abaixar a moto O negócio aqui tá Ai véi Capaz não tem poxa de gasolina aqui mais Puta Tem que ter Naviozão ali ó Dá pra ver? Acho que não Tem um puxa aqui Vamos do cara para o carro? Olha só Valeu pai Valeu até mais Ixi Aqui vai feder agora Vou devagar Vou ligar isso não Deixa que é Vou ligar isso não Vamos lá. Opa! O que foi isso, hein? Ah, vai! Opa! 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 A outra aqui não tem pisca não, ó. Eita nóis! Opa! 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 Fica tumultuado ali, ó. Fica tumultuado. Os caras chegam, cola, aí fica ali os coladinhos, ó. Dá pra entender. É uma pressa do caramba, mano. Apressadão, apressadão. Aí tumultua, ó. Fica o tumultuadozinho. Ah, ó. Coisinha linda, filhinha. Aí fica com raio quando o cara toca o terror aqui. Deixa não, isso aqui é bem de boa, isso aqui, ó. Se emocionou, se emocionou. Escutou o berro. Opa! Faz no que aí, jovem? Faz no que. Faz no que, não. Um salvo, faz não palco. Tão, vô, dá prazer. Vai, 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 vai! Uh, tipo... Um, 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 um... Um, 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 um... Eish. Azedou Azedou, azedou Tem que ir devagar aqui Porque as vezes passa um cara Dá uma cruzada aqui na frente Pronto Ufa, já era Ixi Ferrou tudo aqui agora Ih, mano É agora O negócio, a maceta aqui galera É o seguinte, entrou no corredor Não fica medindo o retrovisor de um e de outro Não, que se você ficar medindo aqui O retrovisor, você vai bater Olha pra frente e passa Olha pra frente e passa Se for nesse negócio de ficar olhando pra retrovisor aqui Eita, vou bater, vou bater, vai bater mesmo Vai bater mesmo Aqui não tem essa não É emocionado, ficou incomodou-se já Eita, isso, isso Muito bem Oi, 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 oi Homem Meu filho, que foi isso, hein Foi o que esse homem fez, homem Aí na frente, devia ter passado Porra É esses caras aí, mano Que Dá merda, mano Dá merda Dá merda Não sabe andar de moto, compra um carro Eu tô ficando com medo desse cara da YBR Sério mesmo Tô ficando com medo desse cara Tem cara de fazer merda Já, já Fica no meio, não vai, não vem Difícil Fica no meio, não vai, não vai, não vem Périfate Tô ficando com medo Tchau. O que é isso? Vou ter essa acelerada ali Eu tinha levado a sapecada 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 A gente vai dar uma linha do Batman do Coringa. A gente vai dar uma linha do Batman. Vamos lá. Vamos lá. Mano, a viseira... A viseira tá muito suja. É isso aí emocionado. Vamos lá. Vamos lá. O ADR... Aqui é o último. O ADR... 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 Confeitinho de café... Nunca mais eu tenho chupado um confeitinho de café desse aqui mano... O ADR... O ADR... O ADR... O ADR... Eita... Soltando flautulências mano... O ADR... O ADR... O ADR... Eletromotores... Manutenção de... Vai ficar difícil... Caralho... O Peugeot entrou mesmo ali no... Opa... Tomar um banho de... De... De merda aqui... Não rola mano... A zoada... Só quem pode berrar é nós... Ixi... Mariano... Pronto... Tudo certo... Tudo certo... Tudo certo... Tudo certo... Tudo certo... Ó o Paquero... Ó o Paquero no lanço... Olha o Paquero... Olha a troca do WhatsApp... Ê... Rapaz... Presta atenção... Abri o sinal aí... Vai pegar racha os dois... Aí... Emocionado versus... Emocionada... Olha... Olha... Ela ganhou... Um milho... É... É... Tem press Pancarem... Um Te droga... E aí Menino, que corpo estranho Corpo estranho Eita, será que a gente pega o PRF ali, velho? Se pegar é treta, hein? É se acabando o mundo, pai, sou eu Prazer Ui Não, 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 não Aqui é um carro, os caras querem fazer de dois Ó, se liga Aqui tem que ir comportado porque o PRF pode estar ali Não, 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 não Tá? Tá, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Não, 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 não... O que é isso? Aline quase passa por cima de mim agora E o cara do carro ali quase morre também E o cara do carro ali 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 quase morrer E o cara do carro ali quase morrer Vamos lá. 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 E as vezes ela faz É o que eu acho massa Que eu sempre falo pra vocês Então é nóis que heróis Vamos zarpar Pegar aqui a esquerda Vou até perguntar ao Jefinho se o Jefinho tem alguma Tem algum punho aí O meu punho tá uma merda Tchau